A quase 100 anos no mercado, a Anglo American é uma empresa global de mineração diversificada que trabalha com os minerais que a sociedade precisa para se desenvolver e prosperar. A empresa oferece para seus investidores um portfólio equilibrado de produtos de alta qualidade, abrangendo commodities de alto volume como minério de ferro, manganês, níquel, cobre, carvão, platina e diamantes. As operações da Anglo American contam com todo o suporte necessário da Cummins, no que diz respeito a motores diesel e grupos geradores de energia. Através da DCML Distribuidora Oficial, a Cummins oferece soluções completas de equipamentos e serviços de alta confiabilidade e qualidade da mina até o porto. Sempre preocupada com as necessidades do cliente, a Cummins, juntamente com a DCML, reconhece a Anglo American como um grande parceiro de negócios. 100% da nossa frota de produção roda com motores câmbio. Então, um alinhamento entre a DCML e a Anglo é extremamente crítico para o sucesso dessa operação. Desde o início da operação do Minas Rio, a DCML vem trabalhando muito próximo da nossa equipe de manutenção, de operação e de suprimentos para garantir um alinhamento entre as necessidades do negócio e as soluções propostas pela DCML. Isso tem gerado oportunidade de redução de custos e de aumento de eficiência, que são críticos para o negócio, principalmente no cenário atual desse mercado de minério de ferro. 90% dos nossos equipamentos, eles utilizam o produto Cummins, representado pela DCML. Aí, haja visto aí que a DCML e a Cummins, ela é um fornecedor estratégico, tático para a Anglo América, né? Falar do produto Cummins, eu acredito que é até muito fácil, né? A gente tem percebido que a DCML e a Cummins, ela está de fato ao lado da Anglo América, buscando solução e inovação para que o nosso processo continue sendo entregue da maneira que tem que ser. E eu, particularmente, estou muito satisfeito com essa parceria Anglo e DCML aqui dentro da Anglo América. Nós buscamos sempre atender as expectativas e necessidades do cliente, focando nas demandas principais. Para isso, temos diversas soluções, como filtros Flitga, lubrificantes Valvoline, tubos Rousset, além de motores Cummins, grupos geradores Cummins. Também disponibilizamos serviços especializados, além de técnicos disponíveis em campo, e treinamentos para garantir a confiabilidade dos motores e equipamentos em operação. A Anglo América possui operações em várias partes do mundo e oferece aos seus clientes um portfólio diversificado de produtos. Além da parceria da Cummins e da DCML no Brasil, a Anglo América conta com o suporte da rede de distribuição Cummins no Chile, Austrália, Canadá e África do Sul, com soluções específicas para cada negócio e localidade. A DCML busca distribuir produtos, prestar serviços e soluções de qualidade. Para isso, contamos com a parceria e apoio da Cummins. Nossos fornecedores, nossos colaboradores e, claro, com as relações duradouras com nossos clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho